Música Muito bem Começamos bem, né? O vídeo Hoje vou mostrar pra vocês Lamborghini Aventador S Roadster Aventador S Roadster O Aventador S Roadster foi apresentado pela primeira vez em 2017 E representou uma nova referência no mundo dos supercarros V12 de luxo Por ser o único Roadster superesportivo V12 com motor traseiro central Ele combina as tecnologias e a dinâmica de condução do Aventador S Com uma experiência de condução que podemos chamar de emotiva, né? Por ser ao ar livre Acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos E atinge velocidade máxima de 350 km por hora Apl Demática de Nikola Aplausos Aplausos O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural que produz uma potência de 750 cv e 70,3 kg de torque. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural. O V12 é um 6.5 litros de aspiração natural.